E nós vamos direto lá para o Complexo Hospitalar Central, o doutor Felipe Schittini está aqui com a gente, vamos falar sobre anestesia local. Ô doutor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Band Cidade Rondônia. Queria começar entendendo, muita gente fala anestesia local, geral, regional, é um termo que eu não tinha ouvido ainda, mas é o mesmo que local, né? Explica para nós isso aí, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Honorato, boa tarde amigos da TV Meridional. Sim, Honorato, às vezes alguns termos eles acabam causando um pouco de confusão na população, né? Então, a gente está aqui justamente para poder esclarecer e difundir essa informação para poder trazer tranquilidade para a população, né? Para poder trazer um melhor atendimento, né? Então, vamos lá. Bem, anestesia geral é uma anestesia em que ela compete a toda a região do corpo, tá? Então, o paciente, ele vai estar dormindo, vai estar anestesiado, como a gente pode falar, da cabeça aos pés, podendo ser realizado um procedimento em qualquer região do seu corpo com segurança, tá ok? Quando a gente fala de anestesia local, a área em que essa anestesia vai agir é uma área muito restrita, justamente referindo-se apenas ao local da sua aplicação, tá? E quando a gente fala já anestesia regional, a gente já se refere a um território maior. Por exemplo, um braço direito, toda a região do braço, do ombro até a mão, é um exemplo de anestesia regional. A rachianestesia é um exemplo de uma anestesia regional. Ela vai, por exemplo, competir da região do abdômen até os pés, entendeu? E a gente também é possível fazer anestesias dos bloqueios de plexo, nervos periféricos, que também se enquadram dentro da anestesia regional. Então, a principal diferença refere-se ao território em que a medicação vai fazer o seu efeito de anestesia, né? Quando é do corpo inteiro, é anestesia geral. Quando é de um segmento do corpo maior, a gente chama de regional. E quando é de um local muito restrito, restringindo-se apenas ao local de sua aplicação, é uma anestesia local. Doutor, um fato me chamou a atenção. A gente tem uma pauta aqui, eu vou segui-la, mas é bom sempre a gente tirar dúvidas que surgem no andar da carruagem. O paciente, ele pode pedir para o doutor, para o anestesista ou até mesmo para o cirurgião uma modalidade de anestesia? Ou a anestesia é algo que tem que ser dosada exatamente com a necessidade em que o paciente tem? Trago isso para uma conversa até mais informal, por quê? Porque tem gente que prefere nem ver o procedimento, né? Mas isso, como é que é administrado isso, levando a ciência em consideração, doutor? É, bem, os pilares da anestesia, eles são hipnose, analgesia e mobilidade. Eu preciso desses três pilares para eu poder atender o meu paciente e para que ele tenha conforto durante o seu procedimento. Bem, vamos lá. Os procedimentos, os pacientes, eles podem solicitar ao seu anestesista. Por exemplo, doutor, eu gostaria que a anestesia não fosse uma raquia anestesia. E aí, na avaliação pré-anestésica, isso anteriormente, é muito bom que você discuta isso e você passe os benefícios, os prós e contras da decisão da qual a anestesia será realizada. Isso é fundamental para esclarecimento do paciente, para que ele não tenha nenhum tipo de surpresa ou medo na hora. Isso ajuda a diminuir demais a ansiedade do procedimento, né? O paciente fica tranquilo, o paciente é mais colaborativo, mais receptivo ao procedimento em si. Ah, perfeito. Gostei da informação, até porque a gente fica muito apreensivo, né? Quando se trata do procedimento, que é a necessidade do processo anestésico, muita gente se sente no direito. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Tem todo um contexto em cima dessa questão. Essas anestesias, doutor, elas podem ser combinadas ou cada caso é um caso específico? Isso. Então, para cada paciente existe uma determinada situação em que há um benefício maior, né? O anestesiologista, ele justamente passa durante o seu treinamento, ele aprende a dosar, né? Qual é o tipo de anestésio, qual é o tipo de anestesia que a gente vai selecionar para cada tipo de paciente. As crianças, elas não podem receber as mesmas doses dos adultos. Pacientes de doses também são mais sensíveis do que pacientes adultos jovens, né? Mesmo adestrando um paciente adulto jovem, ele pode possuir alguma condição clínica especial que requer que eu acabe diminuindo as doses de determinados anestetos ou optando por algum tipo de anestesia diferente. Então, elas podem sim ser combinadas. Claro que também depende do tipo de procedimento que será realizado. Existem algumas cirurgias que são cirurgias um pouco mais invasivas, que são cirurgias mais prolongadas, cirurgias que acabam gerando um tipo de, vamos dizer assim, dano tecidual maior, né? Porque tem cirurgias que a gente acaba retirando pedaços do intestino, tem cirurgias que a gente retira pedaços de osso, algumas cirurgias também são amputações. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de você decidir se você vai combinar ou não a anestesia, tá? E justamente você combinando as anestesias, isso te proporciona uma redução da dose. Às vezes o paciente, numa determinada dose, pode ser fatal para ele, né? Como, por exemplo, as crianças, né? Bem como também os locais de aplicação, eles propõem absorções maiores de um determinado anestésico ou não. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de decidir se eu vou combinar e qual o tipo de anestesia que eu vou selecionar para poder oferecer o melhor tratamento para o paciente. Doutor, eu gostaria de entender qual o tipo de qualificação do profissional que aplica a anestesia e por que eu faço essa pergunta. A anestesia, ela pode deixar algum tipo de sequela, algum tipo de consequência para o organismo do cidadão, do paciente, do indivíduo? Existem, inclusive, até, não sei se seria mito ou verdade, que anestesias com muita frequência podem afetar no organismo do cidadão. O que tem de verdade nisso? E explica para nós, para nós termos mais segurança quando procurarmos uma unidade hospitalar e acompanharmos de perto esse profissional da área da anestesia, né? Certo, certo. Bem, vamos lá. Os profissionais habilitados a aplicar a anestesia são profissionais principalmente da área da saúde. Vou te dar um exemplo. Um dentista pode aplicar a anestesia, claro que competente a sua área, cavidade oral. Tudo bem? Por exemplo, o médico, ele é habilitado a aplicar a anestesia em qualquer região curta. A anestesia, ela tem o seu ato médico restringindo-se a essa categoria, tá? Claro que também o médico que aplica a anestesia, ele é responsável pela decisão e os atos que ele tomou. Tudo bem? O treinamento do anestesiologista são de três anos, de residência médica, com extensa dedicação. Então, o estudo da farmacologia, né? Que é o estudo de como funcionam as medicações, suas doses tóxicas, tempo de ação, né? Interações medicamentosas, que também é muito importante. Lembrando que os pacientes, às vezes, são hipertensos, diabéticos, com problemas pulmonares, pacientes em tratamento de câncer. Então, tudo isso é levado em consideração na hora que eu vou escolher o local, a medicação, a duração da minha anestesia, a repercussão que isso tem na parte cardiovascular do meu paciente. Então, é fundamental que a anestesia esteja principalmente aplicada pelo médico anestesiologista, tá? Principalmente as anestesias que são de, vamos falar assim, de territórios maiores, como é a anestesia geral, a hackeanestesia, os bloqueios de plexo, bloqueios de nervos periféricos. É fundamental que você procure um profissional habilitado a fim de evitar sequelas, tá? As complicações, elas podem ocorrer. Existem alguns casos, relatos de um a cada 5 mil casos, pode haver algum dano neurológico relacionado à aplicação da anestesia. Então, nós possuímos hoje tecnologias para evitar esses danos, como, por exemplo, a utilização do ultrassom. O ultrassom é um excelente equipamento em que permite a gente visualizar as estruturas, como vocês podem ver aí na tela de vocês. Eu estou identificando, por exemplo, um vaso que está ali em vermelho, que seria a artéria subclávea. Na hora que eu vou fazer a aplicação da minha anestesia, o ultrassom está me mostrando a localização desse vaso. Isso é fundamental para que a agulha, no momento que ela estiver sendo introduzida, aí é um outro exemplo de uma outra região do corpo, no caso, uma região axilar, né, do braço, que também você pode ver em vermelho, destacado. Reparem a proximidade do amarelo, que são os nervos, os quais vão receber, né, o anestésico local para poder produzir anestesia. Eles são próximos desse vaso. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não injetar o anestésico dentro do vaso. Então, injetando o anestésico dentro do vaso, você pode produzir graves complicações ao paciente. Os pacientes podem acabar tendo uma parada respiratória, alterações neurológicas, principalmente no paladar, com perda da consciência. Então, é fundamental que seja um médico habilitado com um extenso treinamento para se evitar essas graves complicações. Aí, para vocês verem como é tecnicamente difícil a visualização, é necessário um extenso treinamento para a compreensão dessas imagens. Eu sei que ao olho da população parecem uns borrões, né, de coloração cinza e branco, mas aos nossos olhos a gente consegue visualizar as estruturas que estão identificadas, que aí, por exemplo, é na região axilar, que eu consigo visualizar os nervos e a artéria axilar. Então, com esse equipamento, a gente consegue ver mais profundo, a gente consegue um pouquinho mais além da pele, né? É como se seria uma visão de raio-x, vamos brincar assim, né? Para a gente poder realizar o procedimento com toda a segurança, da região específica, para eu poder não causar grandes alterações no paciente e poder fornecer um conforto para o paciente durante o procedimento e a melhor analgesia possível, que é ficar tendor. Muito bem, a gente toda semana tem esse compromisso de levar para a sociedade informações sobre qualificação de profissionais, sobre procedimentos, tecnologias que vão avançando cada vez mais para implementar procedimentos que vão dar uma condição melhor de saúde para o cidadão. E é claro que os profissionais do Complexo Hospitalar Central têm sempre se doado nesse horário do almoço, né? Nós estamos direto nesse exato momento. O doutor Felipe Schittini deixou de fazer um atendimento para atender aqui a audiência da Band. Então, a gente é muito grato por essa orientação que é dada aqui para nós. Doutor, muito obrigado, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo aqui, um grande abraço. Até mais. Boa tarde, bom carnaval a todos. e estamos aqui de braços abertos para recebê-los e oferecer o melhor tratamento possível, tá? Venham nos procurar. Um abraço. Muito bem, tá aí, doutor Felipe Schittini. Sempre é bom falar de saúde, né, minha produção? Vamos lá.